Bora Nossa senhora É uma galera que se comecei por mim Olha a foda O que é isso? Vem, velho E essa avançada, velho Você viu por onde eu avancei? Eu não entendi Por que hoje o jogo tá tão bugado? Mas depois eu conheci o roxo Eu tenho de novo Não, você viu? Eu vou sair do lado, velho Por que tá rejeito? É você que tá fazendo a minha? Oh! Não Não, não, não Eu tenho que... Eu vou ter que fazer o ataque novamente Aí para, hein Nossa! Passou reto ali Você viu, né? Vai Nossa! Nossa! Não, eu ia esquecer esse negócio aí Eu não vou dar conta, né? Vai lá! Nossa! Derreta! Se eu soubesse eu errar, eu ia fazer como finito Deixa eu fazer como finito Deixa eu fazer como finito pra ver essa bosta Parar de fazer isso Aí, ó Aí, ó Fazer como finito a cola Acho que tem a substância É isso Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Nossa, velho! Que pressão aí Que pressão aí Se tá dando gola, hein Olha isso Oh! Nossa! Hum! Se agarrou com... Tá, ok É, daora, demais isso, hein Ah, não, velho! Tô entendendo a mais nada Ah, não, velho! Tô entendendo a mais nada Ah, não, velho! Tô entendendo a mais nada Até consegui desviar da minha bomba trocando de personagens Vai! 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 Eu percebi Ainho Tá tudo bugado Tá tudo bugado eu te amo tá tudo bugado aqui Oh! Ah! 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 Nossa, o Minato ali. Morre, morre os dois aí. Caiu o Naruto, o Minato. Que pariu, que partido estranho. Todo mundo tá fazendo Minato. Minato é o outro que me contega bom, ela ainda ouve. Eu sobe lá. Achei que eu ia jogar sem longe ali. Olha só. Você desceu pra trás. Olha isso, velho. Tá te bugando. Olha lá, velho. Tá chupou. Tentando e o Santos tem que ser difícil. Tá muito difícil esse jogo. Tá tudo dando errado. Tenta. Tenta. Veni, veni. É por isso que eu gosto de ir pro céu Nossa Ai, Jesus amado, tá encampado aqui. Nossa, eu tenho que... Não, 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 eu fiz errado, eu fiz errado, eu fiz errado. Eu fiz errado. Ah, não, eu cheguei. Ah, pensei que o meu ajudante ia sumir. Nossa, droga. Eu nunca darei substituir, que é o meu defesa. A parada aqui tá pessoal, filho. E aí o que foco? E aí o que foco? E aí